1, 2, 3, e vem! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou sair daqui, vou sair. Tudo bem com vocês? Hoje é eu, estou aqui, olha. Olha, é um teatro minha, olha. Ele tem alguns bonequinhos. E como é que funciona esse teatrinho, filha? Ele abre assim e o bonequinho faz assim. Cadê o bonequinho? Gente, eu vou te ensinar como que eu... Olha, é assim, gente. Que bicho é esse? Ovelha. Ovelha? E o outro bicho, qual é? Mas esse bicho, papai, parece o Bob. Parece mesmo, um cachorro. Um cachorro dálmata. É. E agora eu vou fazer o show. Vou virar pra cá. Vai começar... A Bianca vai assistir o teatrinho comigo? Sim. Dá ela aqui. Peraí, peraí, que tem que pagar o ticket. Toma. Abre a cortininha. Calma aí. Toma a minha entrada. E da Bianca. Toma. Obrigada. Pronto. Obrigada, Bianca. Dá pago o ticket. Vai começar... O teatrinho da Malu. Olha, tá mexendo a cortina. O que será que vai acontecer? Olá. Eu sou... Eu sou... Mãe de... É... Alistair. Esse é o meu amigo Bob. Esse é o meu amigo Bob. Pode falar, filha? Pode. Oi, Alice. Oi, Bob. Tudo bem? Tudo bem. Oi, filho. Bem... Muito legal esses fantoches. E agora eu vou... E agora eu vou começar... A história. Hum... E agora eu vou... O que foi? Uma, uma, uma Beijoca Os atores saíram do teatro pra dar uma beijoca na Bianca E agora sim a gente vai começar o show A minha irmã É muito É É muito arraso nessas modas Então eu saio daqui Uhum Oh Caritão Oh Caritão Oh Caritão E agora sou eu Tá mordendo o teatro? Não Tô 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 vendo ver se é Tá direitinho Hum Eu não sei qual é a música de menino papai Não sabe o de música de menino? Não Então canta uma música de menina Não Não Canta uma música da Luísa do Encanto? Não Não Tá bom? Tá bom Então essa aqui Tá Tô Tô É Tô 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 Tá bom, não vou rir Eu vou cortar Com o cabelo eu aguento Papai Calma aí Fiz que O rosto é a pedra Tá Eu sou forte Com o cabelo eu aguento Nossa, a Luísa é muito forte Ela aguenta pedra na cabeça A Luísa derrubou o teatro Nossa, a Luísa Levou o mundo nas costas, filha Nossa Dá beleza Filho Ué, virou pra cá o teatrinho Dá beleza Ai meu Deus do céu Deixa aqui Tá Posso desligar o vídeo, filha? Não Não? Vai fazer outra historinha? Sim Mas tem que virar pra você Tem que virar o teatrinho Assim? Não, tem que virar assim Segura Vai Vai Aqui, agora finge que você é o fantoche Ih Para Aqui é o meu rosto Tá bom, filho Tá bom, filho Não tem problema não Foi só uma sugestão Ó Aqui, soltou Filho, te contar uma coisa O que? Eu vou preparar uma historinha Que é um roteiro Para a gente usar Esse palcozinho Para contar a história Tá bom? Papai Ah Malu Papai Malu Você pode fazer um palco aqui No meu corpo E aí você faz outro palco Um palco pra Um palco pra Isso aqui pra fazer Sim E a gente vai contar a história de que? Quais histórias? Que a gente vai contar Não Filha, a gente vai contar a historinha da Branca de Neve Não Por que não? Eu só vou contar a história deles Eu sei Não a das princesas Eu sei, filha Mas a gente pode usar essa história da princesa Como enredo Como fundo de história Ah, eu peço Tá bom Entendeu? Mas eu tenho que preparar um roteiro Com um textozinho Para você poder apresentar direitinho Tá? O que você acha? Então eu vou apresentar com o Bob Malu Mas isso é assunto para um próximo vídeo, hein? Tá bom? Malu Isso é assunto para um próximo vídeo Não, mas calma aí Vamos dar tchau Não Fala assim Olha Tá se mexendo Olha Até o próximo vídeo, gente Papai 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 Vovô 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 Eu sou o vovô do Bob Tchau Vou desligar, tá? Ai, foi não Tchau 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 Tchau